Faz favor. Obrigado Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Através do Decreto-Lei 85 a 2012, o Governo suspendeu o regime de flexibilização da idade de acesso à pensão de reforma por antecipação. E a forma como o Governo trabalhou esta surpresa deixa-nos de facto surpreendidos. É até caso para dizer, o Governo ataca de novo, desta vez pela calada da noite e desta vez para suspender o regime de reforma antecipada. Face a esta verdadeira manobra silenciosa, as primeiras referências terão de ser naturalmente para os aspectos relativos à forma que o Governo escolheu para trabalhar e apresentar aos portugueses mais uma medida que vai penalizar mais uma vez quem trabalha. De facto, pela calada da noite ou aço capa, o Governo sem ouvir ninguém, sem negociar com as estruturas representativas dos trabalhadores e pelos vistos violando até o regimento do próprio Conselho de Ministros e que, curiosamente, um dia antes da Sexta-feira Santa, portanto em pleno período de Páscoa, o Governo faz publicar o diploma que vem suspender o regime de reforma antecipada. Tudo trabalhado ao milímetro, em silêncio e sem ouvir ninguém. Mais uma vez, o Governo altera as regras do jogo a meio. O Governo, que tanto se preocupa em cumprir com a troika, não tem a mínima preocupação em cumprir com a sua palavra face aos portugueses. O Governo volta a falhar nos compromissos do Estado. O Governo volta a dar o dito por não dito. O Governo volta a frustrar, sem qualquer pudor, as expectativas das pessoas que trabalharam anos e anos e que, entretanto, fizeram projetos de vida que passavam pela antecipação da idade de reforma. O Governo volta a acusar-se a aumentar a diversificação das fontes de financiamento da segurança social e volta a pretender resolver o problema financeiro da segurança social pela via mais fácil, ou seja, através da redução de direitos de quem trabalha, como, aliás, ficou claro na intervenção do Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social ainda há pouco. E, portanto, para terminar com o diploma cuja apresentação agora nós estamos a fazer, o Governo vai obrigar muitas pessoas a trabalhar muitos mais anos, vai obrigar algumas pessoas a trabalhar 50 anos, meio século a trabalhar e, portanto, trata-se de uma injustiça gritante com a qual os verdes não vão pactuar e, por isso, acompanhando tanto o Partido Comunista Português como o Partido Socialista nas apreciações parlamentares que hoje apresentaram, vão votar a favor das iniciativas legislativas que pretendam fazer cessar a vigência do Decreto-Lei 85A-2012.